Você está falando aqui da questão do Mateus 7, 25, Lucas 13, da questão da informação. Esses caras são muito contraditórios no que dizem. Por que o ser humano é tão contraditório, Caio? É não entender a informação que tem ou é safadeza mesmo? Você está falando de um modo geral, né? De um modo geral também da nossa psique e também dessa galera religiosa que fica enfiando as pessoas no inferno por não terem a informação. Não, é... é o pecado mesmo que faz isso na gente. É o orgulho. Orgulho? É. Eu vou pedir para diminuir um pouco ali, porque eu estou com uma coceira no nariz. Vou virar para o lado só já. Vira para o... É o orgulho, é o pecado da gente. Porque nós somos ruins demais, né? A gente é ruim demais. Demais. A gente é ruim demais. Muito obrigado. Então, se você está ferrado, muitas vezes você quer levar outros com você para a terração. Você não quer se ferrar sozinho. Se você acha que está moralmente exaltado na sociedade, na sua ação de admiração, você quer que o maior número possível de pessoas reconheçam a sua superioridade, tanto quanto quem não admite que você escolheu o caminho certo e que o seu caminho é melhor e superior, quem não admite, quem não aceita, cai num estado de danação imediato. E aí você sempre peca por um dos dois lados, ou você peca pela soberba de se sentir tão superior que diz quem quiser ser superior seja como eu, quanto também você peca na designação de que todo aquele que não seja como você está perdido e está no inferno. Ou seja, você se torna a referência para todas as coisas, a medida para todas as coisas. A medida. Pedra da esquina é você. É, a religião, quando adotada como meio de salvação, faz com que os seus mais ardorosos crentes fanáticos se considerem eles mesmos a pedra da esquina da salvação da civilização humana. Por isso é que a igreja se declarou durante séculos e centenas de vezes como sendo a consciência moral de Deus na história. Eu cresci indo a conferências e congressos, onde um dos pontos de exaltação da missão da igreja era essa, e isso era tido como um dogma. Deus nos fez a referência moral dele na história. Nos fez a igreja. Então como é que você, a partir da ideia de que você é a referência moral de Deus na história, tem qualquer relação de humildade com a história, com a humanidade ou com o seu próximo. Você vai aprender o que de quem, se você já chega assim. Então você chega impondo que o seu modo de vida, o seu way of life, seja o caminho à verdade e à vida, e também você já chega em contrapartida declarando que o que não seja como você, e você designa você para o inferno. É uma situação muito difícil essa da existência no ambiente religioso e o indivíduo conseguir ficar ali dentro sem se corromper. É muito difícil não se corromper profundamente no ambiente religioso. Tem um livro que para mim continua a ser um clássico, ele é pesado, ele é ácido, mas ele é muito bom. chamado O Povo da Mentira, The People of the Light, do autor da trilha menos percorrida, que já é falecido, Scott Peck. E ele escreveu esse livro, A Trilha Menos Percorrida, The Road Less Traveled, e escreveu esse The People of the Light e alguns outros livros. Ele não foi muito prolífero em escrever. Sim. Mas ele escreveu um ou dois livros que marcaram a época. E esse, O Povo da Mentira, foi depois que ele escreveu A Estrada Menos Percorrida, que foi um best-seller, The Road Less Traveled, e ele, enquanto escrevia esse livro, ele se converteu. Ele era um psicólogo agnóstico. Enquanto escrevia o primeiro livro, A Trilha Menos Percorrida, ele acabou indo para a igreja. E ficou alegre, se alegrou, achou que tinha realmente encontrado o povo da trilha menos percorrida. Do caminho estreito, ele foi com toda a pureza de coração. E oito anos depois, esse cara não queria mais nem ouvir falar em igreja nem em religião. E escreveu esse livro que se tornou um clássico, O Povo da Mentira. O Povo da Mentira, então, é depois da trilha. Ah, sim, depois, a trilha, ele começou agnóstico. Terminou a trilha crente e foi para a igreja. E ficou oito anos na igreja. Aí escreveu um livro falando de mentira. Se não me engano, lá na Carolina do Norte. Eu estava até pensando em trazer o cara ao Brasil, Para fazer umas conferências. Eu conhecia gente que era amiga dele. Então, de repente, eu ouvi dizer que ele tinha saído da igreja, Que não queria mais nem ouvir falar no assunto. E aí veio esse livro dele, O Povo da Mentira. E quando eu li, eu li na Califórnia, em 88, 89. Eu concordei com ele em gênero, número e grau. Porque era a minha experiência, com uma diferença. Eu tinha levado uma patada do leão de Judá. Do evangelho, pá! Ele fez uma viagem diferente. Ele veio do agnosticismo para uma experiência de igreja. E que foi mal sucedida e saiu traumatizado. Eu não tinha jeito. Com igreja ou sem igreja, o que menos importou na minha vida foi a igreja. A única coisa que importou foi aquela patadona de Deus no meio da minha cara, rasgando o meu peito. E aí, com crente sem crente, contra crente, com igreja sem igreja, Eu era de Jesus e não tinha volta. Mas com quem não teve essa experiência tão visceral assim, A igreja, o ambiente comunitário, tem a sua importância para validar a fé do indivíduo. Aí ele chega lá e encontra o que normalmente se encontra. E ele saiu com esse livro. Depois de ter escrito sobre o povo da trilha menos percorrida, Ele saiu com o povo da mentira. Onde tudo era de Araque. A foto dele aí. É? Cadê? Bota aí, tchau. Bota rápido. Tá aí, é o Scott Peck. Faleceu de câncer. Acho que agora já há uns 20 e poucos anos. É isso aí. Pode considerar que esse cara enxergou a contradição humana? Claro. Nesse caminho. Não só aí, mas ele enxergou em muitos outros. Ele foi um psicólogo com muita percepção. E uma percepção simples. Ele não foi um grande acadêmico. Ele foi um cara que olhou com uma sabedoria simples para a vida E enxergou o que a maioria dos acadêmicos não enxerga. Mas e aí? Só mais um final. Pode ir. Tem tempo. Você, nessa caminhada, foi arrombado pelo evangelho, descobriu, né? Foi lindo. Eu já estou... Eu sei, estou por dentro do que você passou. Por que a decepção com o meio religioso nunca abalou a tua fé? Não abalou a dimensão visceral da minha fé. Nunca. Porque, para mim, Deus e religião nunca tiveram nada a ver uma coisa com a outra. Deus era Deus e religião era um fenômeno humano. Isso aí já é uma premissa? Já nasci... Saída... Já nasci assim. Tá. E um fenômeno humano que carregava um sinal especial, um sinal diferente. Era o sinal do conhecimento do evangelho. Esse era o salto diferencial dessa comunidade, desse fenômeno humano, chamado igreja, é que ela carregava a mensagem, carregava a proposta, carregava o ensino, carregava a informação. E essa era a grande diferenciação. Então, se ela carregando essa informação, fizesse isso de maneira verdadeira, ela cumpria um papel igreja. Se ela fizesse isso de maneira falsa, mentirosa e hipócrita, ela cumpria um papel anti-igreja e até anti-cristo e até anti-evangelho no mundo. Isso sempre esteve claro pra mim. Eu nunca tive uma outra impressão. Eu nunca achei que um monte de presbíteros de mãos dadas, numa reunião de presbitério, tinham uma conexão especial com Deus, diferente das oito senhorinhas, na reunião de oração de terça-feira, pedindo a Deus pelas suas panelas, tomates, maridos e filhos. Nunca achei que alguém ir pra um seminário e voltar ordenado, faria dele alguma coisa especial. Ele continuava o mesmo cara. Se ele fosse babaca, ele voltava babaca. Se ele fosse legal, ele voltava legal, quem sabe até melhor. Mas nunca, nunca tive isso. Sempre reverenciei quem era. Nunca o título de ninguém. Se eu visse uma senhorinha cheia de sabedoria, amor, prudência e paciência, essa já era a rainha do meu mestrado. Agora, se eu encontrasse uma professora ou um professor arrogantes, arrotantes, vaidosos, cheios de competição fútil um com o outro, podiam ter feito mestrado onde tivessem feito. Pra mim, nunca disseram nada. Nunca me interessei neles. Nunca dei a mínima pra eles. Eles não entendiam por que eu andava abraçado com gente tão simples. E dava tanto do meu tempo pra pessoas que eles ignoravam, ao invés de dar pra eles. E alguns ficavam muito zangados. Porque, ao invés de aceitar um almoço com eles, eu preferia ir almoçar com um grupo de jovens encantados com o evangelho. A vida inteira. Então, eu... Numa área que é essa área visceral, as coisas sempre estiveram bem separadas. Eu não perdi a minha fé em nada do evangelho. Eu perdi, num dado momento da vida, foi totalmente a esperança no fato de que qualquer coisa chamada igreja pudesse vir a ter um papel relevante duradouramente na história. Eu passei a crer que, no máximo, o que a gente chama igreja tem papéis de vagalumes. São entes que brilham assim por um momento. Brilham por um momento. É uma geração, é uma pessoa, ou são algumas, ou é uma consciência num momento que dá aquela iluminada. Isso quando você conhece esses dois mil anos de história. Razoavelmente, você encontra os vagalumes marcando direcionamentos. Mas isso nunca é longo. É a primeira coisa que você aprende. E a segunda, é que se você tentar manter isso aí acontecendo por intervenção humana, você corrompe isso muitas vezes mais do que se poderia imaginar. A tentativa de fazer essa luz brilhar artificialmente, a transforma na coisa mais bruxuliante e enfeitiçada que você não gostaria que fosse. E fiquei durante um certo momento da vida com um determinado asco, essa é a palavra, relacionada a qualquer coisa que viesse vinculada a chavão de crente, cultura de crente, atitude de crente. Todas essas cantalices e crentalhadas me davam asco. Mais ou menos entre 99 e 2005, 2006, eu estava muito prevenido. Não queria nem ouvir, já me dava coceira. Dava vontade de tomar a alegra D, para ver se passava alergia. Depois, meu coração foi se enchendo de compaixão e de misericórdia. Não é uma cultura com a qual eu gosto de conviver. Honestamente. Os meus melhores amigos cristãos são aqueles que têm menos a ver com os estereótipos da religião. Os cristãos com quem eu mais me identifico são os que têm menos a ver com qualquer estereótipo ou cultura religiosa. Mas eu tenho muitos que são bem religiosos, mas eu reconheço neles pessoas sinceras. E eu os amo com toda ternura e carinho e acolhimento. Mas não... A igreja não tem poder de fazer nada em mim. Ela não tem nada em ti. Nada em mim. De me edificar, de me derrubar, de me desestimular. É Cristo quem me edifica. E eu não encontro nele nenhum motivo de tropeço para mim.